A solidão é o sofrimento da nossa época. Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Ota, fundador do Sobre Budismo, e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Vou trazer mais um ensinamento do Thich Nhat Hanh, um mestre do Zen Budismo vietnamita, e ele diz assim, comunicando-se consigo. A solidão é o sofrimento da nossa época. Mesmo quando estamos cercados por outras pessoas, podemos nos sentir muito sós. Estamos sós, juntos. Há um vácuo dentro de nós que faz com que nos sintamos desconfortáveis, por isso tentamos preenchê-los nos conectando com outras pessoas. Acreditamos que, se formos capazes de nos conectar, o sentimento de solidão vai desaparecer. A tecnologia nos supre com vários instrumentos que ajudam a nos manter conectados. No entanto, mesmo quando estamos conectados, continuamos a nos sentir sozinhos. Checamos nosso e-mail, mandamos mensagem de texto e postamos atualizações várias vezes ao dia. Queremos dividir e receber. Podemos passar o dia inteiro conectado, sem, com isso, diminuir a solidão que estamos sentindo. Todos nós temos fome de amor, mas não sabemos como gerar amor para nos alimentarmos. Quando estamos vazios, usamos a tecnologia para tentar dissipar o sentimento de solidão, mas isso não funciona. Temos internet, e-mail, videoconferência, textos e posts, aplicativos, cartas de telefone e celulares. Temos tudo. E, no entanto, não é certo que tenhamos melhorado nossa comunicação. Isso é pura verdade. Nós temos muitos meios de nos comunicarmos, porém, nós não aprendemos a melhorar a nossa comunicação, né? Que é o objeto que vai por esses meios, né? Tanto telefone e redes sociais. E ele continua. Muitos de nós têm telefones celulares. Queremos nos manter em contato com outras pessoas. Contudo, não deveríamos colocar fé demais em nosso smartphone. Eu não tenho um. Mas não me sinto desconectado do mundo. Na verdade, sem um utensílio móvel, eu tenho mais tempo para mim mesmo e para os outros. Você acredita que ter o seu telefone o ajuda a se comunicar. Porém, se o conteúdo da sua fala não for autêntico, falar ou mudar textos através de um desses equipamentos não significa que você está se comunicando com outras pessoas. Acreditamos demais nas tecnologias da comunicação. Mas por trás de todos esses instrumentos, temos a mente. Um instrumento de comunicação mais fundamental. Se nossa mente estiver bloqueada, não há equipamento que consiga transpor nossa inabilidade em nos comunicarmos conosco ou com os outros. Então, olha que interessante, né? Eu vou até repetir essa última frase. Ele diz assim... Por trás de todos esses instrumentos, temos a mente, um instrumento de comunicação mais fundamental. Se nossa mente estiver bloqueada, não há equipamento que consiga transportar nossa inabilidade em nos comunicarmos conosco ou com os outros. Então, aqui, se nós falarmos de comunicação, como ele acabou de explicar, nós temos vários meios, né? A nossa fala, ou a nossa... A gente pode se comunicar de várias formas, na verdade, não só com a fala, mas vamos usar aqui, né, texto, fala, essa forma comum como nós estamos vendo a nossa comunicação hoje por WhatsApp, por Instagram, enfim. Se nós não melhorarmos a nossa mente e nos comunicarmos de uma forma positiva, primeiro, primeiro de tudo, a gente quer se comunicar com o mundo inteiro, mas a gente não consegue se comunicar bem com nós mesmos. Às vezes, nós nos tratamos mal, às vezes, nós achamos que nós não conseguimos fazer as coisas, às vezes, a gente acha que não é capaz, às vezes, a gente acha que é inútil, às vezes, a gente acha que é preguiçoso, a gente se vê de uma forma muito negativa, a gente fala isso para nós mesmos. Ah, eu não dou conta, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir realizar isso. Olha como é que a gente está se comunicando com a gente mesmo. Então, antes de nós queremos nos comunicar com o mundo, nós precisamos aprender a nos comunicar conosco. E o que que gera a maior solidão de todas, que é essa solidão interna, né? Não é a solidão de não estar em meio a uma multidão. Às vezes, você está no meio de uma multidão e você se sente sozinho. Por quê? Porque dentro de você mesmo não há uma conexão sua com você mesmo. Você não está sendo capaz de ver as coisas boas que você tem, de como você, treinando a sua mente, você pode estar em paz e bem sozinho, às vezes, sem nenhuma pessoa em volta. Ou mesmo estando com outras pessoas, você está bem com você mesmo. E qual que é a raiz de todo esse problema? É a própria mente. É não ter uma mente treinada que vai se comunicar bem com você mesmo e assim dissipar essa solidão que a maioria das pessoas sentem. Por que as pessoas se sentem só? Porque elas não estão conectadas consigo, elas não se comunicam bem consigo. Elas não têm uma mente bem treinada para aprender a olhar para dentro de si, entender como as coisas são e isso gerar uma compreensão de olhar para o mundo e para a vida e ver como as coisas são. Se nós não treinarmos a nossa mente, vai ser muito difícil, nós vamos ser uma pessoa realmente solitária em meio a multidão. E aí nós precisamos meditar. De novo, a meditação. Todos os episódios aqui, a solução vai ser a meditação. Não tem outra coisa. O que muda aqui nos episódios é contar determinados outros aspectos da vida e assuntos e temas para no fim nós chegarmos no ponto que o Buda chegou. O Buda tinha uma angústia. O Buda saiu do palácio, deixou a condição de príncipe para virar um monge, um eremita de floresta, para sentar, para ter mestres, praticar com esses mestres, para chegar no ponto de ficar seis anos sentado embaixo de uma árvore, praticando durante longos seis anos, para encontrar o despertar. Então, se esse foi o caminho, como aqui nós estamos falando sobre o Budismo, é esse o caminho que nós vamos trilhar dentro do Budismo, através da meditação, que foi como o Buda, que começou esse movimento do Budismo, foi como ele fez. Então, nós vamos dentro do Budismo, é assim que a gente vai aprender. E é assim que nós podemos também, é claro que meditando nós vamos resolver muitos pontos, muitas questões e isso vai nos levar ao despertar. Mas quem tem esse ponto da solidão, às vezes está numa multidão, está sozinho, se sentindo sozinho, é porque não está conectado com si mesmo, não acredita em si mesmo, não vê potenciais e habilidades dentro de si mesmo, porque todos nós temos, basta a gente olhar. Às vezes, sabe quando uma pessoa vira para a gente, nossa, você é tão bom nisso, 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 e fala de uma forma tão bonita, que você mesmo pensa, eu nunca me olhei tão positivamente e de uma forma tão bonita como essa pessoa está me olhando. Ela está vendo coisas em mim que nem eu mesmo estou vendo. Por quê? Porque o outro tem uma mente treinada, o outro tem consciência, ele consegue ver a beleza. Porque a beleza ou a feiura, vamos dizer assim, depende do olhar. E se nós olharmos para nós, nos comunicarmos, conversar com a gente mesmo de uma forma positiva, a gente vai continuar sozinho em meio à multidão. E para isso, a solução disso é treinar a própria mente, é meditar, é falar para si. Você tem todas as suas questões, porém você tem qualidades, você consegue também realizar o que você quiser. Mas também não é falar isso e não partir para a ação. É um conjunto de fatores. Então, espero que de alguma forma isso te ajude. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.